E olha, um homem de 27 anos foi flagrado ontem com mais de 228 quilos de maconha em um carro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Dracena, lá na Nova Alta Paulista. Durante a Operação Corpus Christi, a polícia rodoviária abordou esse carro que tem placas de foz do Jordão, no Paraná, e encontrou no porta-malas do veículo os tabletes de maconha, como a gente está vendo. O homem contou para a polícia que foi contratado para levar a droga de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, até Tupã, no centro-oeste do estado. Ele segue preso à espera de audiência de custódia.